Espaços de estudo, leituras e lazer. A leitura abre os horizontes. Verdadeiros patrimônios históricos. Lugares de memória onde se preservam obras raras. Temos uma edição capa de couro comemorativa da obra da Divina Comédia, do Dante Alighieri. Para além do empréstimo de livros, são também instituições que se reinventam, promovendo atividades culturais que despertam o prazer pela leitura. O TV Repórter vai mostrar as múltiplas funções das Bibliotecas Gaúchas. Programa produzido em parceria com as emissoras do interior. Domingo, 5h30 da tarde.